Na noite da última quinta-feira, por volta de 20 horas, os militares do 7º GBM foram acionados para uma ocorrência de fogo e vegetação no residencial Vive Taituba. Era um lote que estava sendo consumido, uma vegetação e um lote, localizado entre a Avenida 15 de Julho e a Travessa 15 de Dezembro, quadra 11. Ao chegar no local, foram feitas as diligências para combater esse fogo e vegetação. Foi mobilizado um caminhão de combate a incêndio florestal. Na manhã desta sexta-feira, a gente conversou com o sargento Alexandre, que deu mais detalhes dessa ocorrência e também falou que é crime ambiental fazer qualquer tipo de queimada em área urbana e também na área rural. A gente tem se preocupado muito com esse tipo de ocorrência, já vista que a gente observa em alguns desses residenciais uma grande quantidade de vegetação próxima de residências. Então, o clima contribui para que esse mato seque e qualquer tipo de situação que envolva fogo, a propagação do incêndio é muito imediata, podendo colocar em risco a residência das proximidades. Agora, se essas ocorrências de fogo e vegetação na área urbana preocupam, qual é a orientação para a população? Sim, com certeza. É muito preocupante, já vista que Itaituba tem crescido grandemente o seu perímetro urbano. Você observa que vários terrenos já são ocupados com muita casa e tem muito mato ao redor. Então, na verdade, não é nem uma orientação que o bombeiro repassa com relação a esse tipo de situação, que o morador, de alguma forma, procura eliminar o seu lixo por meio do fogo. Então, existe um decreto estadual, existe legislação federal que prevê o crime ambiental para esse tipo de situação. Então, o Corpo de Bombeiros informa a população itaitubense que qualquer queimada, que seja ela no seu quintal, em terreno baldio, constitui crime. E o cidadão que comete esse tipo de infração está passivo de punição. Então, o Corpo de Bombeiros informa a população itaituba. Então, o Corpo de Bombeiros informa a população itaituba. Então, o Corpo de Bombeiros informa a população itaituba. Então, o Corpo de Bombeiros informa a população itaituba.